Uma alternativa para gerar economia aos cofres públicos foi a indicação apresentada pelo vereador Calito, que tem como objetivo sugerir aos poderes legislativo e executivo municipal e também ao governo estadual a adoção de softwares livres para os serviços em que estas ferramentas sejam necessárias. Estes programas podem ser copiados, modificados e redistribuídos sem que haja necessidade de autorização do proprietário. Além disso, o usuário não precisa pagar a licença. Então isso aí realmente vai reduzir bastante o gasto do município da Câmara de Vereadores aqui em Foz. Então a ideia nossa é parar de pagar isso, implantar este software livre aqui na administração municipal e inclusive virar exemplo para outros municípios, para outras localidades, porque já está comprovado, é efetiva realmente a economia e sem perder o ganho, sem perder performance nesses programas de computador.